Música Presidente, vamos dar um alô lá para o Amapá, para aquele povo patriota lá do Amapá A todos o Amapá, um grande abraço a todos vocês Tenho certeza que tudo será diferente a partir de 23 de Amapá Em nome de Jesus Pastor Gisele, mais uma vez, passando aqui dessa feita Para mandar um alô aqui com a nossa ministra, querida ministra da Maris Alves Direto aqui do Palácio do Planalto Que Deus abençoe meu povo querido do Amapá Estou chegando aí, ó Mistério Abraço, irmão Olha só quem encontramos aqui, o presidente da Frente Parlamentar Evangélica Deputado Sostes de Escavalcã, que está fazendo um excelente trabalho Manda um alô para a turma patriota do Amapá Ô turma patriota do Amapá, que estamos aqui ao lado dos nossos queridos Doutor Gisele, homem de Deus, um amigo Estamos aqui na reunião da Frente da República Daqui a pouco o presidente chegando aqui Para a gente participar juntos de um evento para dar uma resposta ao Brasil O Brasil está endireitando O Brasil tem a maioria do povo servindo a Deus E por isso nós vamos eleger o presidente Bolsonaro E temos grandes projetos com o Gisele e com o Macapá Deus abençoe a todos Nosso lema lá é o Amapá tem jeito, viu Um abraço É só quem aí que a gente encontra aqui, meu irmão Manda um alô para a turma patriota do Amapá Patriota do Amapá, deputado Sinali Lopes Um abraço, não perca a fé, não perca a esperança Deus está no controle de tudo, hein O Amapá tem jeito, um abraço, gente Gente, olha que especial encontrar com o Nicolás Olha aí, manda um recado para o povo patriota lá do Amapá Fala pessoal do Amapá, tudo bem? Fico muito feliz da gente estar levantando, né? Pessoas conservadoras para poder estar representando em nosso país Então, se Deus quiser, muita oração Que nós vamos conseguir modificar, né? Não só o Brasil, não só a Minas Gerais Mas também o Amapá e o Brasil tudo, tá? Boa sorte para vocês aí, vamos pra cima É isso aí, o Amapá tem jeito Grande abraço a todos Obrigado, Nicolás Olha só quem nós encontramos aqui Patriotas do Amapá O grande escritor e pastor Jorge Linhares Pastor Jorge Um beijão E vamos tomar o Amapá para Jesus, hein? Eis aí uma grande opção, pastor Gesiel Oliveira O Amapá tem jeito, obrigado Vamos aí nessa terra, hein? Em nome de Jesus Amém, pastor Jorge Obrigado, pastor Jorge Um beijão Com Deus Silas Malapai, olha que especial Boa, povo abençoado do Amapá Vamos calar tal de Rondolfi aí Olha aí Amapá tem jeito, meu irmão Essa fera que a gente encontrou aqui Mande um alô para a turma abençoada aí Patriota do Amapá Pastor do Amapá, um grande abraço Deus abençoe vocês Felicidade, beijo no coração Abraço, obrigado E é só aqui o vice-presidente nacional da APEB Pastor Elias Castilho Mande um alô para a turma patriota do Amapá Povo do Amapá Eu já falei, vou repetir Amapá tem jeito, tá? Por favor Um abraço APEB Avante Deus acima de todos Um abraço a todos Que Deus abençoe Obrigado, pastor Elias Olha aí, meu amigo Mande um alô aí para aquela turma patriota do Amapá Fala, pessoal do Amapá Olha, prazer Tem um cara aqui guerreira na linha de frente A gente conversa direto nas redes sociais Participamos de lives Eu conheço esse aqui Esse aqui, com certeza É ponta firme É um cara que defende o que é certo Que nunca vai se ajoelhar Para o errado Se eu ajoelho diante de Deus Tá vendo? Parabéns Obrigado, Gustavo Parabéns pelo trabalho Parabéns Que Deus te abençoe A todos nós Obrigado, um abraço Pastor Marco Filipe Dizendo, manda um alô aí para essa tropa patriota do Amapá O Amapá precisa de mudança Só essa tropa de direito, conservadora Que tem o Brasil acima de tudo E Deus acima de todos Só vocês podem fazer essa mudança Eu junto aqui, Tô, junto Juntos pastores aqui Ministro Levo uma mensagem boa Importante A respeito da BR-156 A obra mais antiga do Brasil 80 anos em construção Qual é a previsão Que existe assim de concreto De agora para 2022 Na Amapá? Bom, a gente está com a obra E ainda tem uma coisa importante Na direção de Calcio N Na direção do IAPOC E talvez a grande novidade É que o projeto Na direção de Macapá Para Laranjal do Jair Ficou pronto Então a tendência Que a gente possa começar Essa obra também Após o período de chuva E possamos avançar Com a pavimentação da BR-156 Palavras do ministro Então um forte abraço Para todo esse povo Abençoado ao Amapá E vamos a gente Ore por esse ministro Deus te abençoe Parabéns pelo excelente trabalho Amém Olha aí a Carla A guerreira conservadora Mais atuante da Câmara Vai mandar um alô aí Para os patriotas do Amapá Um abraço pessoal do Amapá Isso está tão lindo Que durante um bom tempo Ficou esquecido Pelos políticos brasileiros Mas que agora nesse governo Tem vez e tem voz Um grande abraço Obrigado Parabéns pelo trabalho Obrigada Aí gente Finalizamos então aí Uma reunião E agora a gente Volta para o Amapá De alma lavada Que coisa maravilhosa Olha aqui Os parlamentares Gustavo Gaia Aqui Olha a feira aí Olha ali O Hélio O Hélio Bolsonaro Está ali E assim Foi maravilhoso Hoje Só posso dizer isso Para vocês Que Deus abençoe Um grande abraço A todos vocês Vamos finalizar aqui Olha Com essa Com essa fera Que tem até fã-clube No Amapá Olha aí Começa Um abraço Um abraço